Olá, bom dia para você. Interrompemos a nossa programação e vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. Vamos acompanhar uma entrevista coletiva sobre o leilão da quinta rodada de partilha da produção do pré-sal que terminou agora há pouco. Vamos acompanhar os resultados. A expectativa nossa de arrecadação nesse leilão, ao longo da vida útil dos contratos, seria de 180 bilhões, com petróleo a 50 dólares. Você sabe que no regime de partilha tem uma tabela, o que aparece aqui na tela durante o leilão é o valor nominal, mas o que é pago é relativo ao preço do petróleo que estiver vigente no momento da produção. Então, com o petróleo a 50, a gente tinha uma arrecadação estimada de 180 bilhões. Com os ágeos ofertados hoje, o ágeo médio na rodada hoje foi de 170%. Esse número sobe para 235 bilhões. 240 bilhões de arrecadação em função do ágio que a gente teve hoje na oferta de óleo lucro de 171%. Mas mais importante que isso é o balanço do conjunto das rodadas de partilha. O total da segunda, terceira, quarta e quinta rodada de partilha com petróleo a 70 dólares representa, quer dizer, representará nos próximos anos, quando esse petróleo for produzido, 1,2 trilhão de reais de arrecadação para a União, Estados e Municípios. Divido isso aí por 30 mais ou menos, nós estamos falando de 40 bilhões de reais por ano, só como resultado desses leilões que nós conduzimos segunda, terceira, quarta e agora a quinta rodada de partilha. Quando nós olhamos o conjunto dessas áreas, de todos os blocos ofertados, apenas um não foi vendido. Tartaruga Verde e Pau Brasil já tinham sido ofertados na segunda e terceira rodadas, não tinham sido vendidos, foram vendidos hoje. Então, só restou um bloco Itaimbezinho, que foi ofertado na última rodada, a quarta, e era o bloco que tinha menor bônus. Já falei, foi colocado a pedido de uma companhia que não conseguiu montar um consórcio, por isso ele não saiu. Então, nós tivemos, nos leilões do pré-sal até agora, 93% de sucesso na contratação. Eu não conheço nenhum local do planeta em que se tem um nível de contratação tão elevado em blocos de exploração. A média aí no mundo varia entre 5, 10 e máximo 15%. Nós estamos falando aqui de 93%. É extraordinário e mostra aqui o esforço que foi feito, esse trabalho de execução do óbvio, como eu falei na minha fala de abertura, do óbvio e urulante, como diria o Nelson Rodrigues, deu certo e a gente vai continuar caminhando nessa direção. Agora peço que o Márcio fale alguma coisa para vocês. Bem, bom dia a todos. Parabéns à Ramona e parabéns à imprensa toda pelo papel importante que tem desempenhado ao longo desses tempos, sempre nos cobrando, nos desafiando, trazendo sugestões, promovendo debates e aqui é mais uma oportunidade. Parabéns aí à ANP e a toda a indústria pelo sucesso de hoje, realmente sucesso retumbante. Todas as áreas vendidas com ágil média de 170%, com disputa, com situações inéditas, como por exemplo a Petrobras, disputar um bloco no pré-sal sem ter exercitado direito de preferência, teria no consórcio que ela estava lá, ela teria 40% e acabou não sendo oferta vencedora. Então, mostra que a competição traz um melhor resultado para a sociedade e a própria Petrobras, ela está hoje num patamar muito melhor do que estava há dois anos atrás, quando esse processo começou com essas mudanças. Então, assim, é claro que tem aquele ditado, né, que time que está ganhando não se mexe, mas tem gente que diz que o time que está ganhando também se mexe para melhorar e para manter. Acho que é importante tudo evoluir, mas os resultados e a arrecadação com o preço de petróleo em outro patamar e o câmbio, a gente espera que ele se comporte melhor depois desse período eleitoral, mas mesmo assim em outra faixa, em outro patamar. E o preço do barril e os investimentos aqui já, porque aquele um bilhão de reais que apareceu hoje como investimento previsto, na realidade, é um investimento obrigatório, mas o investimento previsto, com certeza, será, a partir do momento que houver uma descoberta, será, enfim, muito maior para poder até pagar esses 240 bilhões de reais de participação, fazer todo o investimento, ter o custo, pagar os custos para operar. Então, vocês imaginam o que significa para a economia isso como um todo. Então, assim, para nós, assim, do governo, não é o caso da agência que, como o Ministro Moura Franco disse, a agência é de Estado, o Décio, enfim, o Felipe Cury tem mandatos que vencem em dezembro de 2020, outros têm mandatos vencendo mais à frente, o Amorelli e o Cesário, e o Aurélio tem um mandato vencendo mais próximo. Então, essa ajuda a ter uma transição, a gente vê, vamos dizer assim, que tudo que foi feito não teria sentido, não teria sustentação se não tivesse havido resultados. Então, os resultados estão aí, foi mais um dia de demonstração de confiança no nosso país, novas empresas entraram hoje também, a colombiana Ecopetrol, por exemplo, entra como sócia no PSAL, é uma empresa estatal da Colômbia, que tem um papel importante, claro, na Colômbia e em outras regiões do planeta. Então, assim, é com muita alegria que a gente vê esse momento de consolidação, eu podia dizer que é o último leilão aqui do atual governo deste ano, mas ainda tem oferta permanente, está começando a atrair cada vez mais interessados e, eventualmente, pode até ter alguma, já alguma venda de alguma área nesse regime de oferta permanente ainda este ano. Mas, também para fechar essa fala inicial aqui, eu acho que é importante lembrar assim, a gente passou vários, com o pré-sal, a gente passou um tempão discutindo qual seria o modelo, o país, o Congresso, o governo, se fez, tinha-se feito um leilão, onde teve apenas um consórcio, que foi Libra, que já está em produção, e aí ficou um tempo sem rodadas e a gente conseguiu no espaço de um ano, 27 de setembro foi a retomada dos leilões, então, hoje tem um ano e um dia, então, foram feitos e realizados seis leilões, sendo quatro de partilha e com arrecadação para os números aí que o Bésio já mencionou. Então, eu acho que é um momento de alegria, de satisfação, de consolidação e de um desafio para os governantes ou governante que vai vir a partir de 1º de janeiro de 2019, para como que vai pegar esse modelo de sucesso e aperfeiçoá-lo. Então, ficamos aqui à disposição. Bem, vamos começar, já tenho pedido aqui para fazer pergunta, mas, como o aniversário dela é hoje, eu vou perguntar para a Ramona se ela quer fazer a primeira, quer? Quer? Obrigada, entre os homenagens. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que vocês fazem da participação da Petrobras, que parece que foi um pouco tímida diante do, principalmente dos três blocos na Bacia de Santos, que eram os mais interessantes. Ela entrou de forma minoritária nem como operadora e só entrou mesmo na sudoeste tartaruga, que é para ela interessante, para valorizar o ativo dela, que ela tem tartaruga verde. Primeiramente, parabéns aí de novo, Ramona. Acho que a participação da Petrobras foi uma participação ativa. Eles têm a sua própria forma de fazer gestão de portfólio, fizeram uma aposta não operadora, não foram bem cedidos, mas fizeram a tentativa e ficaram com o bloco que eles tinham exercido a preferência, que é o tartaruga verde. Eu acho que esse processo que a gente viveu, ele é um processo muito positivo, porque mostra que a gente não está mais na dependência de uma única empresa, na dependência só da Petrobras. E eu repetidamente digo que o setor de petróleo grátis do Brasil é muito maior do que a Petrobras. Sem nenhum demérito, a Petrobras, por maior e mais relevante e mais simbólica que a Petrobras seja. A gente sai desse ciclo de leilões agora com 28 bilhões de reais de bônus de assinatura. O Marcio estava comentando aqui que as rodadas começaram exatamente um ano e um dia atrás. Nós vamos arrecadar só na partilha 1,2 trilhão de reais. E nós temos no pré-sal agora uma diversidade de operadores. São cinco operadores no pré-sal. Isso é uma garantia para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, que depende da arrecadação desses campos que vão ser descobertos seguramente com a exploração dessas áreas. Uma garantia de que, independente do que aconteça com qualquer companhia, nós temos cinco operadores diferentes operando no pré-sal. Então, o impacto disso, se houver uma crise, como a crise que nós vivemos com a Petrobras nos últimos anos, vai ser localizada em uma única empresa. Isso é uma mudança extraordinária em relação ao que a gente tinha no passado. A crise da Petrobras levou junto a cadeia da indústria de petróleo no Brasil. O que nós criamos agora foi uma diversificação, uma pulverização dessas atividades e uma redução extraordinária do risco. porque temos já cinco operadores, dezenas, mais de dez companhias operando no pré-sal como sócios. Com isso, a gente garante que os projetos vão continuar, o financiamento vai vir de diferentes fontes, se necessita de muito recurso para investir no pré-sal. Então, essa diversificação também é outro resultado extraordinário que a gente obteve. Petrobras, Total, BP hoje, Shell e Equinor, se eu não me engano. E Exxon. E Exxon. O pessoal de trás aqui me lembra se eu falei alguma... Então, são seis, desculpa aí. A pessoa me falou em cinco, mas são seis. De novo, Total, imperadora no pré-sal. É que Total não entrou na rodada, nas licitações. Então, Total foi por aquisição da Petrobras. São cinco que entraram via leilão e mais a Total que está lá para lá. Então, são seis operadoras hoje que nós temos no pré-sal. Então, efetivamente, uma diversificação. Aqui os universitários estão me ajudando aqui. Petrobras está em Libra, em torno de Sapinhoá, Peroba, Alto do Cabo Frio Central, Irapuru, Dois Irmãos, Três Marias, e Sudoeste, Tartaruga Verde. Olha a posição estratégica e forte e relevante que tem a Petrobras no pré-sal aí. Respondendo a Ramona. Quão agressiva foi a Petrobras nesses leilões. A Shell está em Sul do Gato do Mato, Alto do Cabo Frio Oeste e Saturno, que conquistou hoje. A Estatói está em, agora a Equinor, está em Norte de Cacará. A Exxon está em Titã. E a BP hoje adquiriu o direito de ser operadora em Pau Brasil. E a gente tem a Total que, num acordo com a Petrobras, está operando o campo de Lapa. Então, hoje a gente tem um conjunto de operadores diversificados no pré-sal. Isso é muito positivo. Talvez complementando aqui, primeiro, acho que quem pode responder melhor essa pergunta é a própria Petrobras. Agora, isso é uma demonstração do modelo institucionalizado que foi, vamos dizer, retomado no país. Então, a Petrobras toma suas decisões, independente do governo, como empresa. não é obrigada a entrar ou deixar de entrar. Nesse governo foi emitido um decreto que consulta automaticamente a Petrobras sobre o direito de preferência. Ao sair no diário oficial a resolução da rodada, a Petrobras já tem prazo de 30 dias para se manifestar. se manifesta em função dos seus interesses. Ela exerceu aqui apenas em Tartaruga Verde Oeste e veio aqui e honrou o compromisso assumido. Participou de uma disputa de uma maneira diferente, inédita. A primeira vez disputou uma área no pré-sal, não sendo operadora, mas com 40%. era a fatia. Como foi mostrado pelo Dessa, a Petrobras já está presente em várias e várias áreas. E vamos dizer que se fosse por falta de condição financeira ou apetite geológico, qualquer uma das duas situações, no modelo anterior, não existiria o leilão, porque a Petrobras não estaria em interesse. Então, esse leilão não existiria. E essa riqueza que está vindo em termos de arrecadação, de geração de emprego, de competição olímpica entre diferentes operadores para ter um modelo que tem o melhor resultado para a sociedade, ou seja, já que um modelo de partilho e os custos são debitados, quem construir um projeto mais barato, que produz em tempo mais expedito e tem uma eficiência maior, vai ter uma receita, por consequência, maior. A própria colocação desse produto no mercado, às vezes, pode ser um desafio. Então, a gente tem a garantia de diversificar a ida para o mercado. Então, assim, a gente pode até estranhar um pouco, ou estar desacostumado da Petrobras de não ser sempre a protagonista, mas ela, em vários leilões, foi. E o resultado de hoje mostra, acho que, o sucesso e o equilíbrio desse modelo de diversificação. Só para complementar, o Bruno tinha perguntado ali quais são as empresas que estão operando no pré-sal. A gente listou as empresas que participaram dos leilões de partilha, mas eu quero lembrar que tem um conjunto de outras empresas, principalmente a Petrobras, que operam áreas no pré-sal, sob o regime de concessão. As áreas leiloadas lá no passado, a partir da rodada do ano 2000, que hoje está na Lula e Sapinho A, por exemplo, produção, e também as duas últimas rodadas nossas, 14ª e 15ª de concessão, e que em blocos no entorno do polígono do pré-sal, com potencial para a produção geológica no pré-sal, também foram adquiridos por outras companhias. Então, temos aí um conjunto grande de operadores novos, fortalecendo essa questão da diversificação e da competição e da diminuição dos riscos. Décio, Márcio, aqui na frente, Rodrigo Viga, Reuters e Jovem Pan de São Paulo. Eu queria perguntar para vocês, primeiro, confirmar com Décio, esse percentual de ágio é 170,171, desculpa. É 170,50 e poucos, então se aproxima a 171%. Melhor um 7,0 do que um 7,1. Vamos lá. Tá bom. Não tem nenhum preconceito com esse número. E 100% dos blocos vendidos nesse leilão e 93% dos blocos vendidos no conjunto dos leilões de partilha. Outra questão que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Até que ponto a questão do barril de petróleo nas alturas, a questão cambial, e principalmente essas incertezas eleitorais, contribuíram favoravelmente para o sucesso do leilão de hoje. E a última pergunta é dessa. É porque o Moreira disse que você estava fazendo um discurso que parecia de despedida. Eu quero entender se você fica até 31 de dezembro de 2019 ou 31 de dezembro de 2020, por favor. Bom, até 31 de dezembro de 2020 eu realmente não vou ficar porque o meu mandato... É, acaba antes, né? É, vence de... acho que 23 de dezembro de 2020. Ah, mas não foi errado. Então, eu tenho um mandato até 23 de dezembro de 2020, tenho intenção de cumpri-lo. Não sou candidato à reeleição, não vou renovar o meu mandato, mas pretendo cumpri-lo na sua integridade. Essa questão do risco político da eleição e essa questão do preço do petróleo é algo que, nesse ano e meio que eu estou na NB, eu aprendi a entender que pesa pouco no processo decisório das companhias. Primeiro, o preço do petróleo no curto prazo não afeta em nada o processo de decisão, é só uma questão psicológica, porque os projetos são de longo prazo, esses campos vão entrar em produção daqui seis a oito anos, vão produzir durante trinta e tantos anos. Então, o preço do petróleo hoje não é um fator de decisão para as companhias, o que é um fator de decisão é a projeção futura de preço de petróleo. Daí a nossa preocupação de que a gente continue com os leilões, porque essa janela de oportunidade para produzir petróleo no longo prazo vai cada vez mais se estreitando em função das decisões da sociedade de caminhar para uma economia de mais baixo carbono, que acho que é um cenário que está dado, todos nós queremos. Então, a questão de preço não tem esse efeito. E a questão das eleições no Brasil, o risco político, também porque as empresas olham o Brasil no longo prazo, não olham os próximos anos. E a gente tem uma tradição de respeitar contratos, sempre respeitamos contratos, e isso é muito importante para que a gente continue atraindo capital. Oi, boa tarde. Minha pergunta é a seguinte. Considerando a atual política energética baseada em hidrocarbonetos, como ficará o compromisso brasileiro das reduções das emissões e o aquecimento global a qual a indústria do petróleo é a maior contribuinte? Nós não temos nenhuma preocupação com isso, porque a matriz energética brasileira é limpa, as medidas estão sendo tomadas para que a gente cumpra as medidas de redução. Vou passar essa pergunta para o Márcio, que ele tem muito mais condição de responder isso que eu, mas eu já antecipo que isso não é um problema. A nossa política energética caminha para uma matriz cada vez mais limpa, mais sustentável. A indústria do petróleo tem um peso. A matriz de energia elétrica do país, hoje, 82% é de fonte renovável. A matriz energética, esse número é menor. O gás ainda tem um papel pequeno na matriz energética brasileira, se comparado com o nosso vizinho aqui, a Argentina, aqui há cerca de 12%, cerca de 50%. Vários países do mundo estão fazendo uma transição para uma economia de mais baixo carbono, substituindo o carvão por gás. A gente não tem esse problema, a gente tem muito poucas usinas a carvão. Tem uma iniciativa do governo de trocar as térmicas, de óleo diesel, óleo combustível por gás, para que a gente tenha uma matriz mais limpa. A gente tem um programa de biocombustíveis, o RenovaBio, que é uma das âncoras para o alcance das merdas do Acordo de Paris. O Brasil é um país que trabalha, pegando emprestado dos baianos, que definiram muito bem em relação à religião, que é o termo sincretismo. Então, eu diria que a gente tem um sincretismo energético, as nossas energias... A gente teve a crise do petróleo na década de 1970, o primeiro e segundo choque do petróleo, e ali surgiu o programa, então, chamado de pro-álcool, entre uma crise e outra. E o que aconteceu com o álcool, que agora depois virou, vamos dizer assim, foi rebatizado de etanol, esse programa, o etanol começou a se misturar com a gasolina, hoje a gente tem 27% na mistura. O Brasil, por conta disso, por conta do pro-álcool, foi o primeiro país, um dos primeiros países do mundo, a tirar o chumbo tetraetilo da gasolina, foi pioneiro nisso. Então, essa combinação, essa diversidade energética, mesmo com esse peso, vamos dizer assim, essa participação da indústria do petróleo. O Brasil foi um dos países que depositou lá na ONU, na Assembleia Geral, de dois, acho que dois anos atrás, em 2016, o compromisso, e a nossa política energética, no sentido do Brasil, cumprir as metas, o setor energético tem uma parte. Então, a mistura, tanto do biodiesel com o diesel no país, que agora chegamos a um patamar de 10%, fizemos uma consulta pública, uma semana atrás, sexta-feira passada, exatamente, e que a escalada até chegar a 15%, e a mistura de etanol, hoje, até de 27%, e o etanol hoje, ele é mais competitivo, em função até dos países internacionais, em muitos lugares do Brasil, do que a gasolina, e a gente tem veículos flex, vem veículo elétrico, vem de tudo. Então, o Brasil é uma diversidade, e, felizmente, a gente tem uma situação muito mais confortável, e vamos cumprir as metas do Acordo de Paris, de uma maneira, vamos dizer assim, talvez até antecipada. Bom dia, Alexandre Tortorello, da TV Bandeirantes. Bom, a gente está no, no Rio de Janeiro, que é o principal estado produtor, a gente sofreu uma grande crise no setor, e que ainda gera muita preocupação, e quando a gente vê esses leilões, esperança para quem saiu do mercado de voltar, só que a gente sabe que esses investimentos são de longo prazo, e tal. Eu gostaria de só que os senhores explicassem para esse público, que às vezes tem uma esperança de conseguir um emprego agora, como é que impacto esses investimentos devem ter em geração de emprego, e em que prazo isso pode ser estimado. E se, com essa retomada de leilões, como você está falando agora, um ano de retomada de leilões, se a gente vai voltar aos níveis de pujança do início da década no mercado de petróleo no Brasil, ou se a gente volta, cresce, mas num patamar um pouco mais baixo. Obrigado. Bom, esses leilões garantiram a retomada. Não há dúvida de que a atividade na indústria de petróleo no Brasil vai crescer muito nos próximos anos. No entanto, essa atividade de exploração e produção de petróleo no mar, ela é de longo prazo. entre a assinatura de um contrato, e a gente vai assinar esse contrato da rodada de hoje, ainda esse ano, e o início da produção de petróleo, a gente leva, em média, seis a oito anos. O pico dos investimentos, ele acontece na fase de instalação das facilidades de produção, que é mais ou menos ali pelo terceiro, quarto ano, quinto ano desse processo. Então, esses leilões que a gente começou a fazer agora, em 2017, 2018, vão trazer o início da retomada da atividade a partir do final, eu diria, em mais larga escala, no final de 2019. Uma atividade crescente, chegando num pico da geração de investimento e emprego por volta de 2023, 2024. Com a produção efetivamente aumentando de forma significativa na segunda metade da década que vem. As nossas estimativas são de que a produção de petróleo no Brasil vai dobrar, vai dobrar até 2027. E o Brasil vai ser um dos quatro, cinco maiores produtores de petróleo do mundo, vão chegar a produzir cinco e meio milhões de barris em 2027, o que é algo, assim, absolutamente impensável para quem, como eu e o Marcio, entramos na indústria aí mais de 30 anos atrás. Então, realmente, o que foi conquistado no Brasil é absolutamente extraordinário, e isso vai ter reflexo não só na geração de emprego, que virá a partir dos próximos dois, três anos, especialmente aqui no Rio de Janeiro. 70% das áreas do pré-sal estão no litoral do Rio de Janeiro, o restante está praticamente todo na frente de São Paulo, alguma coisa no Espírito Santo, mas também na arrecadação. Eu listei aqui os dados de arrecadação dessas rodadas, são cifras muito relevantes, 1,2 trilhão de reais, quando nós somamos todo o que já foi contratado e colocando aí o leilão do excedente da sessão onerosa que a gente espera fazer no primeiro semestre do ano que vem, são mais de 6 trilhões de reais de arrecadação nos próximos 30 anos. Sem dúvida nenhuma, vai ser transformacional para a economia brasileira. Bem, essa questão do emprego, a gente tem que olhar sobre algumas, não só do resultado desses leilões, que o Dessa explicou muito bem, mas da retomada da indústria como um todo. Então, havia uma questão, uma preocupação muito grande com as multas potenciais sobre a questão do conteúdo local que não dava viabilidade. Então, esse assunto foi pacificado, demorou, era um assunto de 2005. O problema começou em 2005 e foi resolvido este ano. Vários contratos de concessão já foram aditivados com as novas clausas. Vários projetos já foram anunciados. Então, são reservas existentes que estão começando a rodar. Ao se ter uma política com previsibilidade para os leilões, para o setor de biocombustíveis, por exemplo, isso destrava investimentos de curtíssimo prazo. As equipes, as companhias, as empresas de sismo estão atuando no Brasil de uma forma muito intensa. Então, isso já gera empregos. A realização, a movimentação, a feira, como a Rio Oengues, que acabou de... ontem, que foi, ou dessa semana, movimenta a economia. Então, o turismo, chamado turismo de negócios, ele começa a gerar empregos, começa a dar vitalidade. Veja quantas pessoas estão trabalhando aqui no dia a dia. Outras empresas internacionais estão deslocando, estão aumentando a sua atividade, a presença de pessoas no Brasil, com mais de 90, 90 e tantos por cento de brasileiros. Estão levando brasileiros para trabalhar no exterior também. Estão contratando bens e serviços no Brasil. Empresas que estão entrando agora para... A Exxon, por exemplo, fez contratações aqui no Rio de Janeiro de equipamentos submarinos para seu projeto na Guiana. A Equnor fez compras no Paraná, grandes, significativas, para aplicar lá na Noruega. Enfim, tem outras empresas de tubos no Brasil, estão vendendo para países na África, Egito, quer dizer, Egito é na África, mas assim, no Mediterrâneo, do Mediterrâneo e na costa oeste da África. Então, isso tudo já está movimentando a economia. A gente tem, teve um investimento muito grande em criação de cursos de geologia e, notamente, engenharia de petróleo. Essas pessoas não tinham esperança nenhuma. Hoje, já estão se colocando no mercado, no modelo que os jovens fazem também, que não é só o emprego, mas fazer a sua empresa, a sua startup, dar soluções, tecnológica. Então, a gente já vê o ânimo dessa garotada e a força e a mão de obra, eu fui perguntado, a mão de obra experiente que está aí, ela também já está, parte dela já está voltando ao mercado e isso é um dos atrativos que o Brasil tem, porque outros países não têm essa mão de obra qualificada disponível. então, a gente está conseguindo avançar, eu não tenho um indicador, mas, certamente, o emprego, ele já está mudando em relação a isso e vai mudar muito mais nos próximos anos. Se vocês me permitirem, eu quero complementar o que o Marcio falou, que é muito relevante, que é essa questão do ambiente, da capilaridade que tudo isso traz. Eu vou conversar para vocês que, para a minha surpresa, durante a feira Rio Angués, eu tive uma reunião com o executivo da Saúde Aranco, que é a maior empresa de petróleo do mundo da Arábia Saudita. Eles queriam falar com a gente sobre vários assuntos de investimento no Brasil, mas o que me surpreendeu na conversa foi exatamente isso que o Marcio falou, que são os efeitos colaterais extraordinários que esse ambiente que nós estamos criando traz. eles vieram para o Brasil durante a Rio Angués, fizeram um seminário em um hotel aqui na Barra, chamaram 60 empresas brasileiras com o objetivo de que essas empresas possam prestar serviços para eles nos projetos da Saúde Aranco na Arábia Saudita e em outros lugares do planeta. Eles têm, se não me engano, 1.200 projetos de investimento para serem feitos, dos quais 20 são megaprojetos, são projetos acima de 500 milhões de dólares e eles vieram no Brasil procurar na nossa cadeia produtiva os fornecedores que estão aqui no Brasil, brasileiros, nas empresas de construção e montagem brasileiras para que essas empresas participem das licitações que eles estão fazendo para prestar serviços na Arábia Saudita, nos Estados Unidos e em outros lugares onde eles têm atividade. isso é absolutamente extraordinário e tem um efeito multiplicador incrível na economia. A gente fica muito orgulhoso de ver isso acontecer como um resultado desse processo todo que a gente está vivendo. Só complementando, Moçambique teve uma delegação grande aqui essa semana no Brasil, inclusive estiveram aqui hoje, onde está se abrindo, tem a ligação da língua portuguesa, dessa conexão e eles têm descobertas significativas de gás offshore e estão vindo ao Brasil para aprender tanto o modelo como se faz um leilão, como é que regula as coisas e também olhando empresas de bens e serviços, a PEC está trabalhando, promoveu essa vinda da delegação, assim como na Goiânia, ali nas antigas Goianas, Suriname, Goiânia francesa e Goiânia, que tem tido descobertas significativas, principalmente na Goiânia e Suriname e eles estão em busca de fornecedores. Então, assim, o emprego no Brasil também é decorrente dessa abertura, dessa maior troca de informações, da exposição do mercado brasileiro, dos fornecedores brasileiros aos olhos dessas grandes empresas internacionais. Só para complementar, esse assunto acho que é relevante, eu combinei com o Aurélio, com o nosso diretor lá responsável por essa área, o Bispo, o André Gizma, que a gente fosse nesse evento lá da Sao de Aranco e tirasse lições e ideias de como a gente pode também, do ponto de vista da agência e da indústria aqui no Brasil, replicar esse modelo e passar também a oferecer, não só nos nossos roadshows, só áreas de exploração, mas também esse tipo de serviço e emprego e atividade que possa gerar emprego aqui no Brasil. Bom dia. Sou eu aqui, desculpa. Bom dia. Fábio Palmigiani do jornal Upstream, tudo bom? A minha pergunta rapidinho desce, você abriu os números sobre bônus de assinatura e arrecadação dos últimos seis leilões do governo Temer, gostaria de saber, você tem também um número fechado do investimento que essas empresas se comprometeram durante os seis leilões? Eu sei que é um investimento mínimo, você acredita que muito mais vai ser feito, hoje foi um bilhão de reais, você teria um número para os seis leilões? Olha, eu não tenho um número aqui, mas eu digo o seguinte, esse número, nós levantamos e o potencial que nós temos com os leilões e com uma pequena atividade para aumentar o fator de recuperação nos campos maduros, é uma quantidade de recursos que chega perto de dois trilhões de reais. O número que eu tenho aqui é um ponto oito trilhão de reais de investimentos que nós prevemos nos próximos dez anos no Upstream no Brasil. Bom dia, doutor Márcio, Marco Alvarenga, CNTQ. Vou insistir na pergunta feita pelo Rodrigo, o doutor Décio respondeu à questão do peso que teve a indefinição política nesse leilão, o doutor Décio falou que o Brasil tem a tradição de cumprir contratos, mas na verdade ninguém sabe ao certo se esse modelo será mantido. As empresas não viram nesse último leilão uma última janela, por exemplo? Obrigado. Bom, a gente, o Brasil, primeiro que não definiu ainda qual a linha a ser seguida na frente ou qual vai ser o candidato. E também, dependendo do candidato, não é claro também se vai ficar muito para um lado, muito para o outro, se depois vai para o centro, se vai... A gente sabe que a economia brasileira ela depende muito de investimentos, de após de capital e daqui está vindo. O pessoal brincou aí que depois da Receita Federal quem mais arrecadou para a União desse período foi o conjunto de atividades lá ligadas ao Ministério de Minas e Energia. Então, abrir mão disso, por exemplo, já tem logo um teste logo para valer, que é o leilão do excedente dessa seção onerosa. Abrir mão disso tem um custo muito elevado, porque não tem de onde encontrar outra riqueza e não só a riqueza do bônus de assinatura, que é fazer girar essa riqueza num período que o petróleo, como foi perguntado aqui, daqui a pouco, transição climática, daqui a pouco o petróleo, daqui a cinco anos, dez anos, talvez ninguém vai comprar uma área para investir e começar do zero. Então, assim, não é por a última aposta e o Brasil, no próprio governo PT, que promoveu mudança com o Congresso Nacional, mas em nenhum momento reverteu as concessões, estava dentro do polígono do pré-sal. Então, as pessoas não acham que de um jeito ou de outro vai acontecer, ou sendo sócio da Petrobras, sei lá, se volta o modelo, não vai deixar de ter leilões no Brasil, pode mudar o ritmo, o número de áreas colocadas, mas a Petrobras, ela precisa, a matéria-prima da Petrobras, vamos dizer, se vamos dizer, queira só, e a Petrobras não vai sozinha, mesmo em Libra, quando no auge do modelo, a Petrobras foi com quatro sócios, quatro ou cinco, com Shell, Total, Sinuc, CNPC, acho que com essas quatro, não acho que... então, se montou um consórcio muito grande, mas se montou um consórcio para não ter competição, é bom lembrar disso, e se tivesse havido competição, porque não podia haver competição, se tivesse havido esse modelo, a Petrobras tem, tá bom, a Petrobras é operadora, mas pode receber outras ofertas, pode ter outros consórcios, então, assim, eu acho que tem um aprendizado, a gente tem ouvido aí, em falas públicas, de membros do governo anterior, que podem até voltar, no eventual próximo governo, dizer, olha, a gente, eu acho que a gente podia ter dialogado mais, a gente podia ter... então, tem um aprendizado, porque o resultado fala por si, então, querer não fazer, abandonar isso, e a própria Petrobras, vocês falaram, por que ela não participou, por que ela... então, o Brasil é bem maior do que a Petrobras, eu acho que a gente está descobrindo isso aí, talvez a gente tivesse, alguém ainda tivesse dúvida disso, então, a prova está aí, e qualquer coisa que depende só de um, não é sustentável, então, tendo vários atores, eu acredito que o modelo pode ser ajustado, um pouquinho, para ser mais aberto, mais rápido, ou ser um pouco menos aberto, e mais devagar, mas eu acho que o sucesso, e a necessidade de curto prazo que o Brasil tem, eu não vejo essas mudanças acontecendo no curto prazo, então, as empresas aqui, elas fizeram seus lances, colocaram aí suas ofertas, eu acho que não é porque é a última oportunidade, é porque era uma excelente oportunidade. Só para complementar aqui, a pergunta do Fábio, lá do Upstream, a Heluísa aqui, a superintendente da área de licitações, os universitários aqui atrás me ajudaram, me deram uma cola aqui, o compromisso exploratório mínimo desses leilões do pré-sal é 4,5 bi de reais, mas é muito pouco comparado com o investimento real que vai ser feito, só um sistema de produção, só um sistema de produção, para produzir 150 mil barris por dia, demanda cerca de 6, 7 bilhões de dólares de investimento, quer dizer, mais de 20 bilhões de reais. A gente estima que nós vamos ter instaladas no litoral aqui do Rio, São Paulo principalmente, da ordem de 60 novas plataformas, que são 60 novos sistemas de produção. Isso é uma quantidade brutal de investimento, é uma quantidade brutal de contratação junto à indústria e que os percentuais de conteúdo local que hoje estão colocados já garantem que vai ser um processo que vai gerar um boom de contratações junto à indústria brasileira que a gente possivelmente nunca viu. Não, esses números que eu falei, 4,5 aqui é... É, são as 6 rodadas, você falou. Mas é muito pouco, porque eu estava dizendo, na prática, isso não é nem sequer o suficiente para instalar um sistema de produção. E a gente imagina que vamos ter mais de 60 sistemas de produção em funcionamento até o final da próxima década. Vai ser realmente um processo que terá um impacto muito grande também na indústria nacional. Ignacio Lemus, do Canal Telesur. Eu queria saber, tem algumas das empresas que participaram do leilão que foram acionadas judicialmente em outros países por crimes ambientais, como a Chevron, no Equador, a Ecopetrol, por fracking na Colômbia. Queria saber se estão tomando algumas medidas de fiscalização ou se a ANP vai se responsabilizar, em algum caso, de uma repeticão de uma situação como aconteceu com a Vale, em Samar, com a Samar, com a Mariana. Bom, o Brasil tem instituições, não só a ANP, como as instituições ambientais também. As nossas regras são rígidas, as companhias que estão aqui são companhias habilitadas pela ANP para trabalhar nos nossos campos. Elas passam pelo processo de qualificação, estão perfeitamente habilitadas a operar no Brasil. E são empresas que também, ao longo dos últimos tempos, também se aprimoraram bastante nessa questão de respeito às regras ambientais. E eu diria que o processo que ocorreu na indústria nos últimos anos, ele é um processo de maior seriedade no respeito, não só às regras ambientais, mas também às regras de conduta, com as questões de comportamento, em relação à ética, em relação à técnica, em relação ao respeito social, respeito ao meio ambiente. E cada vez é mais necessário que as empresas ajam com legitimidade perante a sociedade. Então, acho que a gente tem falado bastante aqui também é que a legitimidade para atuar é muito importante para que a indústria, sim, tenha aceitação pela sociedade. Eu estou seguro que todas as empresas que nós habilitamos para os leilões recumprem esses requisitos. Carlos Delanoi, bom dia. Carlos Delanoi, da TV Globo. A minha pergunta é a seguinte. Tendo em vista que os investimentos são de longo prazo, a indústria brasileira já está sendo até convidada pela Arábia Saudita, a minha questão é a seguinte. Se tivesse sido mantido o índice de conteúdo nacional e a Petrobras como operadora única no pré-sal, os leilões não teriam tido um resultado semelhante? Não. Por quê? Não porque a concentração dos investimentos em uma única empresa dificulta a financiabilidade. Se nós imaginarmos que só no upstream a quantidade de recursos necessária para fazer esses investimentos acontecerem é da ordem de 1,8, 2 trilhões de reais em 10 anos, nós estamos falando de investimento da ordem de 200 bilhões de dólares por ano. A Petrobras hoje investe 15 bilhões, 16 bilhões de dólares no conjunto das suas atividades, em todos os segmentos. Isso dá 50 bilhões de reais. Nós imaginarmos que uma só empresa, independente do tamanho dela, independente da importância dela, independente do simbolismo dela, seja capaz de enfrentar esses investimentos, é ingenuidade. Isso não aconteceria. O que nós precisamos é de diversificação das empresas. O maior número possível de empresas investindo no Brasil. Esse número, quando nós colocamos não só os investimentos de exploração e produção, mas também, Carlos, os investimentos nos outros segmentos da indústria, refino, gás natural, petroquímica, logística, fertilizante, não nos esqueçamos que nós precisamos de atrair capital para construir novas refinarias no Brasil para que a gente dependa menos de importações. A gente precisa aumentar a nossa capacidade de produção de biocombustíveis para poder também continuar melhorando o perfil da nossa matriz energética. Nós precisamos avançar nas questões logísticas. Nós precisamos que o mercado de gás natural no Brasil atraia investimentos. Nós só temos gasodutos que cobrem o litoral brasileiro. Não há rede de gasodutos que chegue no interior do país. Então, tudo isso requer investimento. Se nós tomarmos a decisão de concentrar tudo numa única empresa, nós vamos estar limitando o potencial de crescimento do país ao potencial de investimento de uma única empresa. e isso já foi visto que não é suficiente. Então, o que nós precisamos é de mais investimento, mais abertura, mais competição. Só isso é que vai fazer o Brasil se desenvolver e só isso é que vai fazer com que esses recursos que nós temos naturais sejam utilizados em benefício da nossa população. Não nos esqueçamos que nós temos milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E o maior inimigo do meio ambiente, o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Nós não temos, hoje, recursos para investir e nem tempo para perder. Então, o que nós precisamos é continuar nesse processo de atração de capital para que a gente possa, através desses investimentos, ajudar a tirar milhões de brasileiros da pobreza. Esse é o objetivo. é, Carlos. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só complementando aqui. Essa foi a entrevista ao vivo após o leilão da quinta rodada de partilha da produção do pré-sal no Rio de Janeiro. Foram arrematadas quatro áreas de exploração nas bacias de Campos e Santos. Nesse último leilão de petróleo do ano, o governo arrecadou mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse assunto você confere ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí